E agora vamos falar sobre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Nacional da Colômbia. Pois é, pelo que se, pelo que não, elas fizeram uma ação de fiscalização na BR-101. Mas, por que que os colombianos estão aqui, hein? Curiosidade, em la tela de la tribuna del povo? Bota aí, vamos ver, vamos ver essa matéria. A ação faz parte do primeiro curso internacional de segurança viária, promovido pela Universidade Corporativa da PRF. No curso, os policiais recebem instruções em diversas disciplinas, como policiamento e fiscalização, combate ao tráfico de drogas e armas, condução veicular policial e armamento e tiro. A fiscalização foi denominada Comando Escola e teve a participação de 50 agentes da Polícia Nacional da Colômbia. Aconteceu em Palhoça, na BR-101. Durante essa operação, os colombianos tiveram a oportunidade de viver a realidade operacional no Brasil, acompanhando abordagens e procedimentos de fiscalização de veículos, documentos e pessoas. Além disso, o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as duas polícias garante maior especialização e preparo do efetivo na garantia da segurança pública. É o que a gente fala, a nossa Polícia Rodoviária Federal é uma referência, viu? A gente ouve falar muito, ah, a SWAT lá nos Estados Unidos, ah, a Polícia dos Estados Unidos, mas a nossa Polícia Rodoviária Federal é referência. Vem gente do mundo todo ver de perto esse trabalho sendo realizado. Dessa vez foram aí os colombianos. Polícia Rodoviária Federal é um dos colombianos. Música